Lançamentos de PS3 a partir de 60 reais e de PS4 80 reais E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, estamos de volta aí com o nosso Mad Max Paramos justamente aqui, né? Que a gente achou outro forte Vamos dar continuidade aí Antes de começar a gameplay, já vou deixando um forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal Deixando o seu like marotão aí, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like e compartilhar o vídeo, valeu? Tem uma moça que tá meio loucona aqui, ó, cheirou muito Fica chutando vazio aí, gente, beleza? Bom, esse forte aqui pode ver que tem um monte de coisa pra gente construir também, ó Ele fala que precisa de peças necessárias aí, né? Olha lá, ele mostra pra gente onde tá as peças, ó Elimine a ameaça na região para reduzir o número de patrulhas Dois anos, não sei o que Acampamento, espantalho, franco-atirador, tá vendo? Então a gente precisa eliminar isso aí pra conseguir as peças Entendeu? Então tá ali, ó, marcado, ó Aqui é um Tá vendo? Aqui é outro Aqui é outro Entendeu? Então eu precisava fazer esses três aqui Então a gente vai fazendo com calma depois Eu vou continuar seguindo a história do jogo Certo? E a gente vai fazendo no decorrer da gameplay aí Então deixa eu acender a lanterna aqui Vamos ver o que tanto tem aqui dentro pra nós, né? Para nós Aqui, ó Ele pediu isso aqui O Esmigo pediu isso aqui pra gente, ó Um rolo de arame E o restante a gente vai descobrindo aí Conforme eu falei, ó Tudo isso aqui, galera, ó É no mapa que a gente tem que pegar, tá vendo? Ele mostra pra gente, ó Olha lá Aqui que a gente tinha que ir E aqui que a gente tinha que ir A gente voltava aqui Isso aqui tava pronto Mas isso a gente vai fazendo com calma A hora que a gente sai pra missão A gente sai fazendo tudo uma vez só Ó, tem lugar pra subir aqui também Rapaz, da onde eu vim? Tô perdido Acho que eu vim daqui, né? É, eu vim daqui Vamos entregar pro Esmigo lá Ô, louco Mas ele pediu o arame Falta mais coisa ainda? Usar oficina Usar oficina para terminar O polivalente É isso aí que a gente precisava, ó Eu tava meio perdidão, né? Então tem que vir aqui Vim aqui Vim aqui Ok Beleza Missão da história concluída Dá um ok Jogo salvo A próxima missão da história A próxima missão da história está bloqueada Interaja com o zoose iniciador da missão Para ver o requisito necessário para desbloquear Beleza Então a gente vai ter que conversar com o pessoal aí, né? E agora Como é que faz? Aqui não é Ó, vamos pegar essas coisas aqui Um de quatro A gente vai ter que procurar as coisas aqui agora, galera Um pouquinho de paciência Beleza, tio Se eu acho os caras aqui, mano Agora, aí, ó Por favor Por favor Por favor A criança É a morte É a morte da doença A fã Give it to me, quickly Come on Just let me heal her pain, por favor We'll mess around with that stuff Don't touch the merchandise Nova biografia Agora a gente vai subir, né? Aquela hora a gente tinha descido Vamos subir aqui Ó Tem história aqui Pegar relíquia, né? Girar Legendar O que diabos é esta coisa? Ah, motona, rapaz Vai, vai ver na holidays Aleca Pegar aqui Dois de quatro Tem que falar com o tio ali, né? Mas antes de falar com ele Vamos Vamos percorrer aqui Dois de quatro Falta mais um Ó, o tio de binóculo Ih, rapaz Mais uma pecinha Só aqui, ó Beleza Agora sim A gente vai lá Colocar a ideia federal Com o tio lá Max precisava provar o seu valor Para ganhar a confiança de Gut Guess Acho que é assim mesmo que se fala É Acabe com o acampamento Ao território Alcance o rank Beleza Missão bloqueada Max precisará provar Acabe com o acampamento No território de ganks Alcance o rank De lenda Lagarto Diurno Rapaz Do céu E agora? Tá bom Acabe com o que? Deixa eu ver aqui de novo Acabe com o acampamento No território Tá Rapaz Que complication Tem mais uma escada Que sobe aqui Aquela hora tinha subido Aqui, né? Já saquei tudo aqui Não tem mais nada Eu peguei a peça daqui Não precisa Só descer E ir embora mesmo É Essa gameplay Parece que tudo indica Que vai ser aqui, né? Não gaste tudo de uma só vez Subiu de nível Matador da estrada Opa Ó, tem um sniper lá em cima Sai rápido já Ah, eu vou tomar um no peito Até mirar no cara Já era Ó, não tem mais nada Beleza Vamos entrar aqui Vamos ver o que a gente pode fazer Com o arpão aí, né? Ó, o arpão lá Beleza Só falta esse portão ser forte Ó, tem que ter Necessário de level 3 Não Não, mas dá pra destruir aqui Vamos pegar os caras na porrada Aqui, vai Vamos pegar os caras na porrada mesmo Deixa o esmigo arrumando ali Beleza Arrumando esmigo Vai arrumando aí Que a gente já volta já Procurar tudo que tem direito Aqui agora, galera Tem que destruir esse acampamento aí Pra gente desbloquear A continuidade da história, né? Mas antes disso Vamos rodar tudo aqui Desbloquear todos os tanques Beleza Todos os tanques Vamos ver aqui Tem gasolina ali Ah, aqui são os tanques Tá Então deixa eu pegar essa gasolina aqui Nossa mãe do céu Quase morri aqui Poxa, você é louco Tá bom, meio? Não, vai amar um pouquinho Beleza Aqui dá pra dar conta dele Todos os tanques ali Tá destruído Beleza Tem alguma coisa aqui? Não Parece ser um cara valente aí, né? Eita A quantidade de gente ali Eles jogam a pé na gente, galera Tem Tem, tio Já era Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Ah, eles ficam jogando pé na gente Vai vendo Então dá pra tomar uma bicadinha aqui Bicadinha Pra gente ir lá pegar aqueles caras lá Porque aqueles caras tá com pedla na mão, cara Vai vendo Bicadinha Correta! Fez o guarda-se de gruta! Fez o tronco! Fez o barco! Bate, bate, bate Emento com ele Isso Bebe água agora Bebe mais água Enchi a vida, quase morri Deixa eu pegar mais água Quase morri A câmera na luta Quando é um lugar apertadinho Não ajuda muito não Tem que destruir aquele cara Pronto, aberrador do caramba Vai chamar mais ninguém não Tem que destruir isso aqui também Tem que achar gasolina Beleza Tem que achar gasolina Pra explodir esses tanques aqui Eu não vou ter bala Pra explodir tudo isso aqui Deixa eu subir ali Ah, gasolina aqui Já era Tem dois Nossa, tem um monte de gasolina aqui Beleza Vai dar pra gente explodir legal aí Então é só fazer isso aqui Vem aqui Pra gente não perder vida Incendiar Lançar Beleza 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 Pegar mais um lá Vem aqui Vem aqui Aê Aê Beleza Beleza Falta mais agora Aonde Já foi Já foi Já foi Nossa Três De lá Vai Do lado Galera Ó Leve esse veículo Para um forte Não Agora não Depois Quem sabe Ó Tem outro tanque aqui Pegar gasolina aqui Beleza Pegar mais uma gasolina aqui Beleza Tem mais um aqui É Onde mais tem aqui Não tem mais nada Dá a volta Tem gasolina Tem gasolina Mas destruir todos aqui O que que ele tá pedindo aqui Tô cheio Tá falando que tem tanque aqui embaixo Não tem mais nada ali Ali ó Ali ó Como é que eu vou jogar Esse aqui lá em cima Não tem mais nada Tem mais nada Proveja Está vazio. Nossa senhora, veio fogo em mim. Não, onde mais tem aqui, tem mais coisa para cá, rapaz do céu. Que grande, hein? Tem água aqui, ó. Não, não, não. O que é isso? Veio correndo Peguei no colo, mano Peguei no colo Chamei neném Tomou, fi? Tomou? Ó Peguei no colo Não vale nada Não vale um real Vou dar uma lanterna aqui Eita, agora complicou, hein Eita, agora complicou, hein? Ai Cabeça Não tem mais nada Não tem mais nada Subir aqui primeiro E não sobe né Esse que é legal Ali é pra gente descer Eita Também Zygne lá em cima Não tem mais nada A gente vai ter que excluir isso aí Pegar a gasolina aqui A gente vai ter que excluir isso aí Onde que eu tô aqui Cair Morri Ah não creio nisso Aqui Ali não tem nada Beleza Subir aqui Vamos subir aqui primeiro Ai vem logo Ah Toma Toma Pegar as peças ali ó Pegar a gasolina aqui também Incendiar Incendiar Soltar Beleza Falta mais dois Só Mais uma Mais uma Aqui Não tem mais nada A gente passou ali Passou aqui A gente veio daqui Aqui foi da onde a gente veio lá de baixo Beleza Aqui eu não vi ainda Tem que destruir aqui E a gasolina E a gasolina Cadê a gasolina Aqui é Joga de longe né Que dá pra jogar daqui ó Tem um espacinho ali do lado ali Beleza Ficou faltando peças Mas fazer o que né Tem um espacinho aqui ó A gente não saiu daqui ainda Uma beiradinha aqui ó Ó Ó Ó Ó Nossa senhora Que nojo Aí ó 3 e 3 Tem que ter o 3 né E agora sim A gente pode sair daqui né Pra ir na próxima missão Que a gente já conquistou tudo Só que tem que sacar Deixa eu ver aqui não Aqui Acampamento Falta uma sucata só Peças Postos de óleo Também não Falta Uma sucata só Tem um esqueleto aqui Aqui Peça do projeto ó Então a gente vai conseguir ó Beleza Faltou uma sucata só Faltou uma sucata só galera Brincadeira Pra gente saquear 100% aqui E não tem ó A gente já pegou Tudo Tá de bom tamanho né Beleza Vamos tentar sair daqui Então A gente pode cair daqui Não pode Pode Não pode Pular aqui Faltou uma peça só galera Mas tá de bom tamanho Vamos lá Eu tô enxergando alguma coisa Ali é impressão minha Não é impressão Tô uma sucatinha só hein Aí ficava show hein Opa O que que é aqui Aqui não tem nada Faz parte Conforme eu sempre falo né Jogando com calma Paciência Mas quando a gente Tá gravando É tudo meio na correria Né cara Aí acaba passando Coisas despercebido Eu vou pedir pro Esmigo Levar Aquele carro E eu vou com o outro carro Não é não Eu vou com esse carro O Esmigo vai com o outro Que fervo Vamos aqui ó Pegar esse aqui ó Aí ó Se eu marcar aqui Agora no mapa Vamos lá Deixa o Esmigo aí O Esmigo deve voltar né Barulho é um chique Rapaz Do carro Só falta o Esmigo Não seguir a gente Daí complica hein O Esmigo vai com o outro Tá longe, hein? Cortar caminho aqui mais rápido, será? Será que eles vão deixar eu entrar aqui? Sucato entregue, ó, tá aí. Tem, teve lá um projeto pra CODOL, né? Depois a gente procura aí pra ver qual que é. Então tá certinho, tá desbloqueado pra gente seguir a história aí. Bom, essa gameplay foi um pouco longa, espero que vocês tenham curtido e já sabe. Quem curtiu o vídeo, aquele joinha, compartilha o vídeo, favorita o vídeo pra ajudar aí o nosso canal. E quem não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó, pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, valeu! Fui!